Vídeo novo no ar e hoje estamos aqui em clima de carnaval porque já está chegando uma das épocas mais calorentas do ano mas também mais animadas e hoje vim aqui ensinar pra vocês a fazer arquinhos de carnaval um passo a passo que você pode fazer com todos os símbolos que você quiser você pode fazer esse coração que eu fiz e que vou mostrar aqui pra vocês passo a passo mas também dá pra fazer com lua, dá pra fazer com estrela, dá pra fazer com qualquer coisa que você queira botar na cabeça nesse carnaval e aproveita o carnaval aí da melhor forma possível mais animada, mais colorida e com adereços lindos e maravilhosos e baratinhos né então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo então se você já gostou da ideia, deixe seu like aqui pra mim que é super importante também não esquece de se inscrever aqui no canal porque ainda vai ter novos conteúdos de carnaval por aqui e bora lá começar pra fazer o arquinho você vai precisar de pouquíssimas coisas e coisas super baratinhas que você encontra em qualquer papelaria você vai precisar de um arco uma fita branca e fina um papel EVA uma cola ou cola quente eu confesso que eu preferi usar cola quente pra fazer esse tutorial tesoura e também arame pra começar você vai precisar fazer os moldes do coração pode tentar comprar pronto ou ir cortando mesmo eu achei um molde do papel EVA o que facilitou bastante a ter que desenhar os corações mas você pode imprimir por exemplo um papel e ir fazendo os moldes no seu papel EVA mesmo e cortando que vai super funcionar também e a mesma coisa funciona com qualquer símbolo que você queira usar se você quiser usar uma estrelinha vai lá, imprime a estrelinha e desenha na folha que também vai funcionar aí agora é só cortar todos os corações de preferência bem certinhos tentando ir fazendo aí um molde bem parecidinho um com o outro é bem difícil cortar todos eles bem iguaizinhos então a minha dica é ir procurando os que mais se parecem e juntando os pares você vai precisar de pares na hora de colocar os corações no arquinho eu comprei um arame bem grandão então eu dobrei ele no meio pra facilitar e ficar no tamanho que eu queria e aí é só colar um par de coração na ponta e o outro um pouquinho mais embaixo não com muita diferença pra poder ficar uma coisa assim bem bonita um pouco perto mas um pouco longe não tem mistério gente eu fiz isso com 5 arames e foi muito, muito, muito rapidinho aí na hora de você colocar o arame no arquinho é só amarrar você não precisa usar nada, é só amarrar funciona e facilita muito essa dica cuidado pra não deixar o arame muito pra cima quanto mais próximo da pontinha do último coração você amarrar mais estabilidade o arame vai ter eu dei um pinguinho de cola quente colando os corações pra eles ficarem bem juntinhos porque senão eles ficavam caindo pros lados e aí uma parte bem chatinha mas que dá o acabamento e ajuda o arame não machucar é passar a fita branca no arco pra isso que serve a fita branca que eu disse no início além de dar um acabamento mais bonito pro arco que o arame não vai ficar aparecendo também não deixa que o arame machuque a sua cabeça quando você for usar o arquinho né e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenham aprendido aí a fazer qualquer arquinho como eu disse você pode fazer com uma estrela, com uma lua, com um coração enfim é só você brincar na criatividade usar o EVA aí da forma que você quiser e se vestir linda maravilhosa de forma baratinha nesse carnaval eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal de deixar o seu like pra mim e a gente se vê nos próximos vídeos até lá